Quando o Exo Primal foi anunciado, na verdade depois que a gente começou a ver algumas informações sobre ele, e aí eu tive a chance de jogar a beta ali fechada do game, eu vi que esse jogo tinha tipo tudo pra dar errado, né? Muito mais pra dar errado do que certo. Principalmente pelo fato de que era um jogo com um serviço focado, ser bem parecido com o Overwatch, mas que é pago, né? Você paga ele 270 o preço mínimo e a edição mais cara vai pra 300 e poucos reais, sem encontrar diversas microtransações dentro do game que a gente vai falar. Quando que vocês são ali mais acessível é você jogar ele pelo Game Pass, tá? Mas por que que o Exo Primal é o tipo de jogo que você olha e você vê que tipo, é um descaso da empresa ali com quem tá comprando aquele jogo, tipo, é aquele jogo feito justamente só pra farmar. E cara, eu recebi o Exo Primal da Capcom, queria até agradecer, e eu me senti meio que mal jogando o jogo, imaginando que se fosse eu tendo pago o valor desse jogo, né? Muita gente comprou o game na Steam, tem várias pessoas comprando, tem tipo, 4 mil pessoas jogando, não é um número muito alto, mas é um número interessante de certa forma. Entretanto, né, as análises do jogo estão bem negativas ali de certa forma, mas assim, eu imagino se eu tivesse pago 60 dólares, né? 200 reais, 300 reais nesse jogo, eu estaria me sentindo muito mal pelo que que seria entregue ali e como eu me sentiria sendo feito de trouxa. Me desculpa se você comprou esse jogo, eu espero que você não se sinta dessa forma, mas eu me sentiria sendo feito de trouxa. É isso que o Exo Primal é. É um jogo feito pra farmar. Tentar farmar algo, sabe? Um jogo que pega os custos de desenvolvimento e enxuga ao máximo, tipo, baixo, pra tentar pegar um pouco de lucro. Mesmo num cenário que esse jogo flop, ele vai flopar talvez, ele talvez ainda dê lucro, porque você vê que é um jogo que foi feito de coco, foi feito assim, básico, básico ali, pra tentar farmar alguma coisa. Isso é o Exo Primal. E a gente vai conversar sobre esse game aqui hoje, tá? Antes de começar o vídeo, então, deixa seu like. E, se você está procurando gift cards com bons preços, jogos com bons preços, além de praticidade e segurança, eu quero falar pra vocês aqui da promoção que está rolando lá no Hype Games, que é um parceiraço aqui do canal. Está rolando uma promoção de hype de inverno, que é tipo uma Black Friday, que vai ser limitada, vai ser até dia 18 apenas. E lá você vai poder comprar diversos gift cards, por exemplo, com desconto, tanto do Playstation e do Xbox, e a novidade também do Nintendo Switch, que está entrando no site agora que você pode adquirir, tanto também quanto jogos, né? Jogos tipo da Ubisoft com desconto, jogos da Steam com desconto, são mais de 500 jogos indo até 90% de desconto ali, que você pode garantir o seu. A compra é muito prática e segura, né? Você tem ali diversas formas de pagamento, e a sua chavezinha vai pra sua conta, é só você ativar ali na Steam, ativar no seu console, dependendo do que você comprar, né? E você ainda pode garantir com o suporte deles, que está lá embaixo do site, que também vão te ajudar com qualquer tipo de dúvida. Lembrando, é tempo limitado, mas está com preço muito bacana, tá? Acessa o primeiro link que está na descrição pra vocês. E vambora. Então, né? Eu pude jogar o Exo Primal, ele saiu, na verdade, hoje, né? Dia 14. Vocês estão vendo o vídeo no dia 15. E, assim, pra contextualizar vocês do que é o Exo Primal, ele é basicamente um jogo de mecha, né? São várias mechas, mas ele está bem pra um Overwatch com dinossauros, assim. Overwatch, ele é bem, assim, PVP. Esse jogo, ele mescla o PVP com o PVE. Meio que tem, dependendo, tem duas fases ali, né? Mas, basicamente, é a mesma estrutura. Você vai andar no mapa ali, e você tem diversos personagens, que são os ataques, o tanque e o suporte. E você pode trocar entre eles ali também, no meio da partida, que eles são exoesqueletos que se trocam, e cada personagem tem sua habilidade. Tem personagens muito iguais, tipo... É... Eu falei até, não, quem assistiu o vídeo da Beta aqui. É aquele, tipo assim, Ah, você acaba até chamando alguns personagens, né? Não pelo nome do traje deles, e sim pelo personagem Overwatch. Então tem um que eu jogo, que eu chamo ele de Junkie Ratch, porque ele é muito parecido com o Junkie Ratch. Tem uma que cura, e troca entre a cura e o negócio, e ainda anda de patins, e é idêntica ao lúcio. Então, a inspiração no Overwatch aqui é clara. Eles tentaram fazer um Overwatch aí, só que que custa 300 reais, e que tem um monte de coisa que consegue ser pior que o Overwatch, que nem o Overwatch fazia, né? E, em resumo, é isso, o Exopromo. A maior diferença dele é que ele mescla um pouquinho o PvE com o PvP. Então, são dois times jogando, e você vai andando pelo caminho, ao mesmo tempo que você enfrenta hordas de dinossauros, e, em paralelo, o outro time faz o mesmo. Entretanto, ninguém luta. É como se fosse, tipo, o campeonato de quem termina mais rápido de derrotar o dinossauro. Uma mini speedrun ali. E, se você conseguir chegar na frente, você ganha algumas vantagens por isso, né? E você tem um pouco mais de chance de ganhar a partida. Em alguns casos, é só isso, né? A partida é quem conseguir mais rápido derrotar o dinossauro. Vai vindo hordas, vai vindo tipos de dinossauros diferentes. Acabou a partida. Outros modos são mesclados com o PvP. Então, chega no finalzinho, aquelas equipes se enfrentam, e, às vezes, você consegue vantagens ali, né? Teve várias partidas que eu joguei que a equipe conseguiu chegar na frente, mas a gente lutou melhor, e a gente ganhou a partida. Então, é mais ou menos, é isso, né? O combate. Você tem esses modos. O modo mais PvE, que não deixa de ser uma luta contra outro time. Você vai lutar contra um outro time, mas não diretamente contra ele, sim, quem faz mais rápido. E o PvE com PvP, que é a mescla ali que, no final, vocês lutam. Essa é a diferença do Overwatch, que você tem muito combate também contra inimigos que são de computador. Existem momentos ali que um inimigo pode se transformar em um dinossauro e invadir o mundo do outro ali pra atrapalhar e tal. Mas, vocês entenderam, essa é a proposta do jogo. O jogo, assim, é ruim. Então, tecnicamente falando, assim, da gameplay do jogo, ela não é ruim. É uma gameplay padrão, funciona. O jogo tem diversa habilidade, tem alguns que usam arminha, usam ataque, tem alguns que usam escudo com Heihard. É legalzinho, assim, no começo, nas primeiras meia hora ali que você tá jogando, né? Funciona. Não é ruim, tecnicamente, assim, a gameplay em si dos bonecos, controles e tal, ela não é ruim. Ela funciona direitinho, tá? O grande problema é a questão do conteúdo que esse jogo entrega e o que que ele quer ainda que você faça, que é gastar dinheiro dentro dele, mesmo que sejam coisas cosméticas. E é aqui que a gente começa a perceber o que o Exoprimal é, o que o Exoprimal veio fazer. E aí você percebe que o Exoprimal é um jogo muito barato feito pra conseguir o máximo de dinheirinhos que ele vai conseguir com alguns jogadores que compraram e tal, pra daqui a alguns meses ficar gratuito, conseguir mais uns dinheirinhos e depois fechar os seus servidores. É isso daí o Exoprimal. Você consegue ver estampado ali que foi um jogo feito pra isso. Não foi um jogo feito com carinho pra tentar emplacar talvez algum sucesso. Até porque se fosse, eles teriam lançado de graça isso aqui, né? Você vê que foi um jogo feito justamente pra isso. É um jogo feito pra tentar pegar o máximo de dinheirinhos. É por isso que eu me senti mal. Eu me senti assim, as pessoas que compraram isso foram tipo feitas de... Eu acho que trouxa é a palavra certa. Sei lá, foram feitas, são pessoas nesse tipo de mira. Não um público que os caras querem entregar um negócio legal pra você dar o dinheiro e tentar ficar satisfeito. Às vezes isso dá errado, a galera não curte o jogo. Às vezes há um esforço pra isso. Aqui você vê que não teve esse esforço. Você vê que ele foi todo projetado desse jeito. Feito pra pegar tudo que der e meter o pé. Eles só não colocaram Pay to Win porque talvez seria uma polêmica muito negativa pro jogo, eu acredito. Mas, ainda assim, é bem problemático. Por quê? Como é que funciona? O jogo, como eu disse pra vocês, ele custa 280, né? Ou 336, a versão deluxe dele, que é um valor bem caro, né? E você ainda tem, se você comprar a versão base, diversas microtransações aí que aceleram algumas coisas dentro do game. Além dessas microtransações, você tem o passo de batalha, que você ganha diversas coisas que são skins e tal. E você tem lootbox, quando você upa, você ganha umas lootboxezinhas que você ganha igual os em Rod, você ganha as roupinhas e também coisas ali, né? Desse estilo. Mas tem outra coisa que me incomodou bastante, mais que esses dois, dentro da questão de monetização, que é o desbloqueio de personagens. Tem 3 personagens que eles desbloqueiam conforme você evolui, conforme você passa de nível no jogo. São os personagens que eu achei bem legal, que é o curador que ele cura, o que eu esqueci o nome dele, ele usa katana, ele é muito massa também. E um outro que é tipo um sniper. Esses personagens você desbloqueia no nível 20, 30, 40. Não sei qual é qual, qual é a ordem de qual, mas é isso. Eu joguei umas 5 horas de Exo Primal e peguei apenas nível 11. Então, assim, dá pra ver que pra você pegar nível 30, 40, é algo de boas horas de gameplay. E aí sim você pode desbloquear esses personagens. Isso daí ficou numa vibe muito League of Legends, onde você tem que juntar os jeirinhos e aí você compra o campeão que você quer. Você não tem todos os campeões liberados. Entretanto, você pode sim conseguir esses heróis extras comprando o kit de início avançado do Exo Primal, que é justamente pra isso. Ele quebra esse nível que você precisa e já desbloqueia o Vigilante, Marasami e a Nimbus, que são esses 3 personagens que eu esqueci o nome que eu me li aqui agora e lembrei porque eu sou lerdo e devia ter lido antes. Então você tem esse kit de iniciante que custa quase 100 reais, são 70 reais, que você desbloqueia esses personagens antes do tempo sem não ficar horas e horas grindando e jogando esse negócio entediante pra caramba. E, né, eu não criticaria tanto se fossem personagens desbloqueáveis com dinheiro dentro do jogo, conforme você progride, em jogo gratuito, né, porque você tem que ter algum jeito de conseguir um dinheiro. agora num jogo pago era pra esses personagens virem todos desbloqueados. E foi o que eu falei que é pior que Overwatch nesse ponto, porque no Overwatch, no primeiro, né, vinha tudo desbloqueado pra você porque você já pagou pelo jogo, você não tinha que ficar desbloqueando heróizinho. E aqui você tem 3 heróis sobre uma barreira de level que dura várias horas pra você pegar ou você paga 72 reais. Esse aqui é um ponto que me pegou bastante, eu achei muito ruim, tá? E, assim, é tosco, é tosco, né? Mas vamos a outra coisa que também é bem zoada desse jogo que reflete justamente isso. É um jogo com pouco orçamento feito pra ganhar dinheiro. Um jogo com pouco orçamento vendido a full price pra pegar dinheiro dos poucos que vão comprar. Os poucos que vão comprar vão ser feitos de cobaia pra pegar dinheirinho desses caras. Por quê? Nós temos outra coisa que é a dublagem desse jogo. Esse jogo, ele tá legendado em português, entretanto, ele meio que tá dublado em português. Por que que eu falo isso? Porque tem uma inteligência artificial dentro do jogo, né? Que é tipo um robôzão lá que ele é um narrador. Ele fala com você em diversos momentos, ele fala com você durante a partida, ele que narra a partida ali pra você. E esse narrador, ele é dublado em português. Entretanto, o resto inteiro do jogo é em inglês. Não tem nem outra língua. Eu tentei trocar aqui pro espanhol e tal. tudo em inglês. Então, as cutscenes do jogo vão ser em inglês. O seu personagem falando ali no meio do jogo vai ser em inglês. O narrador vai ser em português. Por que vocês se perguntam? Por que dublaram apenas o narrador e não dublaram o resto do jogo? E aí, nós temos uma coisa. O dublador oficial disso aqui é feito por inteligência artificial. É, não é tão irônico pelo fato de que já é uma inteligência artificial que fala com você. Mas eu falo que a gente tá falando de um jogo de 60 dólares. Um jogo caro. E os caras não tiveram nem o trabalho de pagar um dublador pra fazer a voz. Eles colocaram inteligência artificial. E eu vou provar isso aqui pra vocês. Existe um site chamado DID que é um site que você pode pegar imagens, rostos e colocar vozes e eles animam o rosto com aquela voz e cria meio que um rosto animado. Eu não sei se você já viu isso na internet, mas tem muita gente contando histórias assim. Pega um rosto de personagem e coloca como se ele estivesse contando uma história. E isso tá aparecendo bastante. E a voz utilizada é idêntica do DID com alguns ajustes pro timbre ficar diferente. Mas você consegue perceber que o ritmo de falar, a forma de falar é idêntica. Se liga só. Boas vindas ao local de teste. Boas vindas ao local de teste. Eu necessito de exocombatentes para testes de combate. Eu necessito de exocombatentes para teste de combate. Estou registrando bons resultados na área das ruínas. Estou registrando bons resultados na área das ruínas. Agora vamos a um teste de combate com dinossauros. Agora vamos a um teste de combate com dinossauros. Então assim, além de você pagar 60 dólares, você ter personagens bloqueados, você ter que pagar a versão mais cara ou pagar os 70 reais ali pra você ter aquele exotragem mais rápido. Você tem um jogo dublado por 300 artificial, você tem um jogo com passes de batalha, você tem um jogo com loot boxes, você tem um jogo cheio de micro transaçãozinha. Cara, é o combo assim, péssimo, péssimo. Só não dá pra falar que esse jogo é o pior do ano porque a gameplay dele em si não é ruim, mas ainda assim ele é muito enjoativo. Eu joguei umas 5 ou 6 horas do jogo, foram 5 ou 6 horas fazendo exatamente a mesma coisa. Os mapas basicamente idênticos, os mesmos tipos de inimigos. Eu vi que depois libera mais algumas coisinhas, liberam tipos de dinossauros novos que aparecem nos mapas, liberam alguns mapas um pouquinho diferentes, liberam até alguns modos de jogo, mas, cara, é uma progressão muito desbalanceada porque 6, 7 horas de gameplay você fazendo literalmente a mesma coisa, pega, cara, pega e fica complicado, né? Não é um negócio que tá liberado se você quiser jogar, não. Você tem que fazer essa progressão do game pra você talvez liberar algumas coisinhas que podem ser legais, mas até você chegar nelas você passou por um caminho tortuoso. Então assim, muito cansativo esse jogo. eu quero continuar pra ver qual é o conteúdo todo dele, mas só essa ideia de microtransação desta forma que foi colocada no jogo, 60 dólares, a dublagem por IA, é um negócio que me desanima muito, assim, não dá, não dá pra engolir esse jogo, não dá pra recomendar isso aqui pra ninguém, cara, complicado demais. Enfim, eu acho que já deu pra vocês entenderem o que é o Exo Primal, qual é o objetivo dele e por que você não vai comprar esse jogo, pelo amor de Deus. Claro, se você tem um Game Pass, testa lá pra vocês verem, vocês vão entender o que eu tô falando, mas não comprem isso aqui, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, não dê dinheiro pra esse tipo de prática, a Capcom vem lançando bons jogos, ela tá empracando jogos atrás de jogos muito bons, Just Fighters 6, Resident Evil, pra que faz isso? Pra que fazer isso manchar o portfólio que tá ficando brabo da empresa? É triste, é isso aí, Exo Primal, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não do jogo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau.